Aqui nessa maquete nós temos cerca de 30 mil peças de Lego e como vocês podem notar, a cor dela é diferente para o nosso teatro atual. O motivo disso é porque na década de 60 o Brasil estava passando pelo regime militar e todos os prédios públicos precisavam ter essa mesma cor, azul meio acinzentado. A cor original aqui da casa é o rosa infelio que nós temos atualmente, porém o teatro já passou por outra cor que foi um azul mais claro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês.